Esse cara é o time aí, então Tinha pintado um superchat aqui Sugerindo o Cantijo Já que não vai ter Gabriel, porque o Gabriel tá suspenso contra o Palmeiras Imagino que vai de Xavier Aí tava projetando a dupla Xavier e Cantijo Essa aqui, eu sei que o Becker é um amante do Cantijo Do futebol dele Mas eu verá Ele assiste, Becker Agora eu vou Opinar de maneira muito Impopular e é muito exclusivo O meu, tá pessoal, não fica bravo O momento é seu Sei que isso aqui não é opinião de todo mundo Alguns podem até concordar, alguns podem discordar E sejam muito bem-vindos, mas o Cantijo É o maior Desgraçado, não, tô brincando Mas eu, cara Eu detesto o Cantijo, cara E não é pelo futebol dele Que é mediano Para não falar ruim, para não falar tosco Mas ele tem Sabe, são esses jogadores que tem uma característica Pontual, assim Tipo, ah, ele tem um bom passe longo Ah, ele é um bom batedor de faltas Ah, ele é um Então faz igual basquete Na hora que for para dar um passe longo Ele entra, dá o passe longo e sai Tipo, porque É, cara O cara é um morto, mano Sempre foi E tipo, eu já achava isso Mas beleza, o cara até tem Ele tem qualidades Ele é um cara técnico Ele é um cara que, porra Jogando ali contra um sub-12 Ele faz a festa Mas no jogo contra o Flamengo Quem entregou os dois gols Foi ele Ele deu os dois gols para os caras Assim, tipo Sabe, ele deu as duas bolas dos primeiros dois gols para os caras Então, tipo E outra É um cara que quando o Corinthians faz gol A câmera vai nele Ele está assim, ó Eu entendo Que ele é, sei lá Ele é colombiano Ele não tem nada que torcer para o Corinthians Não tem mesmo É profissional Recebe em dia e tal Mais ou menos em dia Que a gente jogou com bom no sabente Tipo, beleza O cara, sabe É o profissional Trabalha Recebe para isso Beleza Mas, mano No Corinthians não é assim, velho O Corinthians não é um CLT O Corinthians não é bater ponto e foda-se O Corinthians tem que fazer isso aqui Dá cambalhota E pular E... Tá ligado? Você tem que viver o bagulho, mano E você não quer Vai para o Palmeiras Vai para o São Paulo Vai para a puta que pariu Some Mas aí você coloca ele de titular Escala o time Escala o time para sábado Agora escala o time de Gabriel E a Biel está sozinho mesmo Ah, porra Quem sobra? Não O Gabriel não vai jogar o próximo jogo, porra Pior é então O Javier e o Cantinho O Rony está fora também? O Rony também está fora Ah, mano Bota o Raul Gustavo e o Xavier de volante ali Já acabou de falar para não fazer fusca de bicicleta Ah, mas de um zagueiro para um volante É a distância muito mais curta Do que um zagueiro para um lateral esquerdo, né? Muita gente está falando do Duqueiro Mas eu estou brincando Estou brincando Não acho que o Raul tem que jogar de volante Não acho nem que seja Não sei se eu escalaria o Corinthians com dois volantes Eu acho que eu tentaria posicionar diferente o esquema Eu acho que a escalação pode ser mais ou menos parecida com a do último jogo Mas sem o Gabriel, obviamente Inclusive caiu como uma luva Caiu como uma luva Esses cartões amarelos e vermelhos que o Gabriel tomou Acho que é em boa hora Porque o Silvinho não ia ter Ele não ia ter as manhas de tirar o cara do nada Então ele ia continuar jogando Ia continuar essa tirissa O cara falou Nem sou muito fã do Cantinho Mas ele liderou quase todas as estatísticas defensivas Inclusive roubando mais bola que o Rony e o Gabriel Beleza, mano Mas tipo, o meu problema com Eu já falei O meu problema com o Cantinho Eu acho que tem mais coisas que compõem o jogador do Corinthians Do que o cara ser bom de bola Ou, sabe O cara ter algum atributo diferenciado Ele não é confiável Pra jogar no Corinthians Você tem que ser Corinthians, mano Tipo, não adianta, sabe É o Alexandre Pato O Alexandre Pato é o pior jogador da história do futebol? Não é, mano Ele sabe jogar bola Ele é um cara técnico Mas ele não deu certo no Corinthians Porque ele não é o Corinthians Ele nunca foi Ele não tem nada de Corinthians E o Cantinho pra mim é isso, cara Ele é um cara que ele peida em jogo grande Eu acho que ele tem esse problema Ele pode até ter sido líder em alguma estatística aí Mas era em jogos, tipo, onde Sei lá, né Acho que não tinha muito E sei lá, cara Eu me incomodo muito com esse lado do jogador De não ser Corinthians, mano Eu me incomodo pra caralho, sabe Tipo, pra mim não é só o cara chegar lá e fazer Assim, vou admitir Se o cara tivesse dando uma assistência pro jogo Tivesse deitando e rolando Comendo a bola Eu ia falar, mano Foda-se O gol autentica tudo A gente não estaria fã dele, velho Mas aí o cara não é Corinthians Não tem que ser Mas sabe, ele não é nem, tipo Porra, o Balbuena O Balbuena não é brasileiro E olha que o cara... O Luan é Corinthians pra você? O Luan? O Luan, ele é mais que o Cantillo Mas ele não é não O cara vai falar Sou mais um loco do bando Aí ele entra em campo já de cabeça baixa Você sabe... Você sabe... Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma